Certo? Salve meus amigos aventureiros aí do YouTube Que da hora o que tá acontecendo Hein rapaziada? Muito legal gente, a gente tá aqui hoje só pra compartilhar um momento bacana Que aconteceu com a gente, com o nosso projeto Ontem por sinal E é pra vocês acompanharem aí esse momento legal que a gente passou E pra quem de repente não tá entendendo nada Teve muita gente que perguntou Quem que é o Gusto, não sei o que aqui nos comentários É isso aí rapaziada, ontem a gente tava durante o dia inteiro fazendo gravação Vocês que são novos aí no canal Ainda não entendem muito bem como é que funciona Mas eu e baixinho, então a gente tá morando dentro dessa Kombi aqui E a gente vai dar uma volta ao mundo A gente agora tá dando uma volta ao Brasil E a gente vem mostrando aí cada cantinho um mais lindo que o outro Pra vocês aí do outro lado rapaziada Quem já acompanha o nosso canal há um pouquinho mais de tempo também Já sabe que a gente na verdade às vezes tem um pouquinho de dificuldade A gente tá respondendo, a gente tá vendo muita coisa Que às vezes a gente precisa de um ponto fixo Então quando a gente ontem, a gente tava durante o dia andando e tal no carro A gente começou a receber uma enxurrada de gente entrando nova no canal Gente nova, comentando e tal, deu os comentários assim Isso cedinho, de manhã cedo Vem pelo Gusto, o Gusto recomendou vocês Vocês tão no Snap do Gusto Isso eu vi, né? Daí eu olhei assim e falei Gusta, que Gusta? É o primeiro Gusta que me veio na cabeça é o Gustavo Stockler O nome é Gusta, que a galera conhece, um canal grande, famosão aí Eu falei, será? Não, não, não pode Não, não, meu Deus Aí antes eu chamo o Otaviano, que ele tava do lado de fora Eu peguei o celular, abri o Snapchat Abri lá o do Gustavo Aí eu olhei, tava nossa carinha lá na miniatura Eu falei, não, não é verdade Cara, eu conheci esse canal aqui tem uns dias Apareceu aleatório É um casal que tá dando uma volta pelo Brasil E pelo mundo, assim Tipo, numa Kombi É um canal pequeno Mas eu achei muito legal, assim Conheçam o canal deles Puta casal legal, engraçado E a proposta demais Eu tô até agora assistindo, cara Puta que demais, velho Tipo, saiu pelo Brasil Uma Kombi E o canal deles não é grande Tem como você ajudar Dá like, cara Compartilha Tipo, puta projetos do caralho Que eles tão fazendo, assim Eu e fã, mano Não é verdade O Gustavo é um youtuber, então, aí, famosão Ele já tem 4 milhões de inscritos mais e crescendo E o detalhe é que ele tem uma... A arte dele já é uma arte bem legal Ele tem uma parte, uma técnica de filmagem muito boa E ele foi lá, indicou e falou que virou fã do nosso canal Que a gente tá começando Ele já tem uma longa carreira aí no YouTube Foi muito gratificante pra gente isso Ver o reconhecimento dessa forma Ele de forma espontânea lá Acessou o nosso canal Ele disse que foi recomendado Apareceu lá no YouTube dele Ele começou a assistir e gostou E aí ele recomendou pra galera E falou, nossa, um canal muito foda e tal Acompanha aí, super legal E pra gente foi bem bacana Então Uma experiência legal Muito obrigado aí, Gustavo Então, por essa apresentação do nosso canal aí pra galera Com certeza nos ajudou Acho que foi em um dia o nosso maior crescimento Em 24 horas de Snapchat A gente alcançou mais de 2 mil inscritos em um dia só Isso pra gente que é pequenininho é muito importante Todo mundo que tá no YouTube sabe que é difícil começar Sabe que é difícil crescer Quando ainda é pequenininho Quando ainda a gente brinca que a gente é formiguinha no YouTube ainda Mas a gente tá aí trabalhando E boas-vindas aí pro pessoal que veio através do Gusta Bora se aventurar aí com a gente É isso aí, rapaziada Sejam bem-vindos Mais uma vez aí obrigado, Gusta aí, pela essa força E vamos embora, galera Porque aqui a aventura acontece todos os dias às 17 horas Vem com a gente que a gente tem muito lugar Só no Brasil a gente deve rodar ainda mais ou menos um ano e meio E só pra se situarem não é só o Brasil Essa é só a primeira etapa aí do nosso projeto E depois a gente cai no mundo com uma volta ao mundo aí Se Deus quiser Nossa, e a Maria Eugênia É isso aí Isso aí era só um adendo então que a gente queria fazer E mandar um abraço pra todo mundo E eu vou deixar aqui agora Vou deixar dois vídeos aqui, galera Que é muito importante pra vocês que estão chegando os novos no canal Um primeiro aqui de cima vai ser a playlist A gente que construiu esse motorhome Se vocês quiserem construir, tá lá E a de baixo é os vlogs desde o começo Porque o nosso YouTube é uma história, digamos assim Então tem desde o começo a gente já rodou quase 15 mil quilômetros pelo Brasil Acompanha lá Certo, baixinha? Vivendo o mundo afora Vai!